Então, tô tentando aqui me ajeitar pra participar do programa mais esperado do ano, né? Estúdio Live. Cara, pra mim tá sendo uma satisfação, bicho. Poder estar participando dessa história. Na real faz uma cara já que eu tô querendo participar lá. E surgiu a oportunidade de hoje e a gente tá feliz pra caramba. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente lá com a gente. A intenção da gente é que aonde esse programa chegue, chegue também a presença de Deus. Chegamos. Vamos lá, gravação agora. Cada segundo, cada sonho é como um mundo. Cada sorriso é um afago. Cada decepção, desilusão. Gera medo, muito medo, frustração, amargo. Nesse instante tudo parece não ter fim. Meus dilemas não se resolvem dentro de mim. Mas eu sempre me perco e não sei porquê. Me olho no espelho e tento me entender. Me desespero porque vejo que sou fraco, irmão. Mas quem não tem erro que atira a primeira perna então. Sei que tem os meus erros, mas não vou me entregar. Hoje em dia eu respiro, sinto energia no ar. A verdadeira paz do olhar, quando a incerteza não cala. A vontade de sonhar, viver e acreditar. De repente percebi uma força dentro de mim, capaz de me levantar, me dar motivação. Ela pegou na minha mão, me ajudou a andar. Me deu a prova sincera de que é preciso lutar. No caminho ela dizia, não se entrega não. Não deixe o estrago da dor, o estrago da frustração. Te roubarem a certeza que é preciso lutar. Só se levanta quem cai e pare de se lamentar. Se lembre que hoje em dia quase tudo tem preço. Menos a vida, esse é o teu recomeço. É nada preta, olhe pro céu. Se lembre que teu pai sempre te foi fiel. Há verdadeira paz no olhar, quando a incerteza não cala. A vontade de sonhar, viver e acreditar. Vai! A história é minhas histórias, brother. É assim que eu ando, é assim que eu vivo, é assim que eu sigo. É nóis! Há verdadeira paz no olhar. Quando a incerteza não cala A vontade de sonhar Viver e acreditar A verdadeira paz no olhar Quando a incerteza não cala A vontade de sonhar Viver e acreditar Então, na realidade é o seguinte, meu Eu nasci num lar evangélico E assim, isso é muito comum dentro das igrejas Se trabalhar muito essa questão das músicas Na minha igreja, meus primos todos tocavam Minha mãe fazia parte do coral Meus tios também faziam parte do coral E isso acabou gerando em mim essa vontade De querer aprender o instrumento, de começar a cantar, enfim Ainda que eu falasse a língua dos homens E a língua dos anjos Se não tivesse amor Nada seria de nada valeria, não O amor que por amor ensina O amor que é do amor Que constrói vida O amor que por amor ensina O amor que por amor Que constrói vida O amor é o primeiro dos dons É o maior dos dons É o do que eu mais quero O amor é mais que o primeiro Ele é verdadeiro O amor é eterno Independente de você ser artista cristão ou não Você tem que ter liberdade para expressar sua arte A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para nos trazer liberdade E na verdade a gente tem que aprender a exercer essa liberdade na nossa arte Para mim, no meu conceito, a arte que um artista cristão faz Ela não necessariamente tem que ter uma linguagem religiosa Ou de repente falar sobre coisas religiosas ou coisas cristãs Na verdade, essa mensagem pode ser sobre amor Pode ser sobre respeito Pode ser sobre N coisas Porque na minha visão O que importa de fato é que nesse contexto esteja inserida a essência Do artista que está por trás da arte Então nesse sentido A arte do artista cristão Tem que refletir a essência que sai do dele Ou seja, Jesus Cristo Ainda que eu falasse a língua dos homens E a língua dos anjos Se não tivesse amor A internet hoje Na verdade ela é essencial Ela, na minha opinião Ela acabou meio que tomando espaço até da própria TV aberta Hoje a gente na internet A gente está globalizado com o mundo Então hoje você posta um vídeo E o seu vídeo está sendo acessado lá nos Estados Unidos No Japão, na China Enfim, em qualquer lugar do mundo E isso causa uma interatividade muito grande Isso causa uma acessibilidade muito grande Então eu acho muito importante a gente entender Que se esse meio de comunicação está disponível para a gente usar Então que a gente use-o da melhor forma possível Meu Jesus maravilhoso é Minha inspiração pra prosseguir Mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Eu sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firme a Deus está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arregar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Na verdade eu não me sinto Sendo referência Pra jovem ou pra ninguém Eu simplesmente tenho uma vida E dentro desse contexto Eu tive N experiências Vivi várias coisas Algumas coisas muito difíceis Fui usuário de drogas durante 15 anos Usei cocaína durante muito tempo Já fui preso Então assim Eu não consigo me sentir referência Pra ninguém O que eu entendo é o seguinte Que tudo isso que eu passei Tudo isso que eu vivi Que as pessoas possam olhar pra isso E não querer viver isso Que as pessoas possam olhar pra mim E entender Que teve um cara Que um dia usou essa parada Teve um cara que um dia Enveredou por um caminho Que não foi massa Mas que teve uma oportunidade De ter uma vida bacana Que teve uma oportunidade De construir uma família Que teve uma oportunidade De ter uma esposa Que teve uma oportunidade De ter filhos Que teve uma oportunidade De ter dignidade Na sociedade Tá ligado? Então se existe algum tipo De referência Em relação ao que eu sou É essa referência Que eu quero passar Para as pessoas Que as pessoas olhem pra mim E vejam esperança E é essa esperança Que a gente traz a gente Que as pessoas olhem pra mim 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 Firme, meu Deus, está meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Camando em nome de Jesus Alcançará a de Ti, Senhor Misericórdia, graça em mim Amém 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 Cara, eu achei fantástico Essa iniciativa da Estúdio Live Eu sou fã do projeto Eu acho que isso até é um projeto pioneiro No Brasil Principalmente a nível de loja E assim, eu agradeço demais Principalmente a Deus, sabe Por ter dado essa visão a Estúdio Por ter dado essa visão a Pablo De abrir essa oportunidade Para que os artistas da nossa cidade Possam mostrar sua arte Possam fazer seu som Possam, enfim Poder se expressar E é isso que a gente está sentindo falta De ter um lugar onde a gente possa se expressar E colocar para fora aquilo que a gente pensa Aquilo que a gente acha da vida Os nossos sentimentos As nossas emoções Enfim Tudo que envolve a arte Muito obrigado, Estúdio Live Tamo junto O coração do homem finge não saber Finge que não existe E finge que não crê Porque é tão difícil Aceitar e ter que depender sem ver Olhar pra si, olhar pra dentro e ver o que restou Olhar pro espelho e ver alguém que nunca imaginou Você É tão difícil aceitar e ter que depender sem ver Seu amor tão real Sua paz sem igual Me constrangem demais Não sou merecedor Quero viver os teus sonhos Quero encontrar com você Quero dizer Que te amo Preciso tanto de crer Quero viver os teus sonhos Quero encontrar com você Quero dizer Quero dizer Que te amo Preciso tanto de crer O coração do homem finge não saber Finge que não existe Finge que não crê Porque é tão difícil Aceitar e ter que depender sem ver Olhar pra si, olhar pra dentro e ver o que restou Olhar pro espelho e ver alguém que nunca imaginou Você É tão difícil aceitar e ter que depender sem ver Seu amor tão real Sua paz sem igual Me constrangem demais Não sou merecedor Não sou merecedor Quero viver os teus sonhos Quero encontrar com você Quero dizer Que te amo Preciso tanto de crer Preciso tanto de crer Quero viver os teus sonhos Quero encontrar com você Quero dizer Que te amo Preciso tanto de crer Que te amo Que te amo Que te amo Seu amor tão real Seu amor tão real Sua paz sem igual Me constrangem demais Me constrangem demais Não sou merecedor Quero viver os teus sonhos Quero viver os teus sonhos Quero encontrar com você Quero dizer Que te amo Preciso tanto de crer Quero viver os teus sonhos Quero viver os teus sonhos Quero encontrar com você Quero dizer Que te amo Preciso tanto de crer Oh Senhor em mim Sempre ó Pai Aí pessoal, gostaram do programa? O próximo agora é comigo, hein? Fique ligado que vai rolar um som muito bacana aqui na Estúdio Live, ok? Tudo pra vocês! Nem vou te amar por toda a minha vida